Gente, gente! Se arrependimento matasse, a Sabrina Sato já teria batido as botas, viu? Segundo o colunista dos famosos. Depois que Duda Nagli apareceu com outra loira na praia, Sabrina teria ficado furiosa e procurado o ex-namorado dela, o João Vicente, para fazer ciúmes no Duda. E adivinha o que ele teria feito? Antes de te contar a reação da Sabrina ao saber do Duda Nagli, e a reação do João Vicente ao ser procurado, dá uma força pra gatinha aqui. Se inscreva agora no nosso canal, pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada, e ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo, tá bom? É minha gente! Bastou Duda Nagli ter aparecido com uma loira na praia, para Sabrina Sato tentar fazer ciúmes nele. O casal que estava juntos há cerca de 7 anos, e tiveram a pequena Zoe. E segundo informações do colunista Lucas Passarim, Sabrina Sato, teria contado para pessoas próximas que se arrependeu do divórcio. E ao procurar o seu ex, João Vicente, teria ouvido dele que vê-la mãe de um filho que não é dele, doeu demais. Sabrina ainda teria dito, que deveria ter lutado mais. Vale lembrar, que no começo da semana, Sabrina Sato foi apontada de estar saindo com João Vicente, mas segundo ele, eles ainda são só amigos. E aí, o que você achou do possível arrependimento da Sabrina Sato? Digita aqui nos comentários sua opinião pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha!